e aí ó no céu aí olha nossa senhora no céu do alto duno olha é lindo demais maluco ah maluco se liga maluco os extraterrestres aí passando por belém lindo demais ó o desvoador lá em cima das estrelas muito massa maluco aí ó no céu aí olha nossa senhora no céu do alto duno olha é lindo demais maluco ah maluco se liga maluco os extraterrestres aí passando por belém lindo demais olha o desvoador lá em cima das estrelas muito massa maluco